Tinha muita gente achando que era o ponto final da sua história Mas presta atenção no que Deus tem pra dizer pra você aqui hoje Escute esse recado do Senhor pra sua vida Levanta o pobre do pó Desde o esterco Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes Esse é Deus que você serve Que te levanta hoje para vencer Aqueles que achavam que você teria, sabe? Acabado, sido exterminado, aniquilado, destruído Ponto final na sua história O Senhor manda dizer pra você Eu te levanto pra vencer Te levanto pra ser vencedor E todos os teus inimigos verão Que eu sou Deus Que tem o poder de transformar toda a sua história Receba essa palavra hoje em nome de Jesus Ele tem poder de transformar toda a sua história Porque ele é poderoso pra fazer E todos não vão entender nada Porque é assim que Deus faz Deus pega o pequenininho esquecido como Davi Lá no passo aposentando as ovelhas E faz dele rei Assentado no trono de poder Em nome de Jesus Receba essa palavra hoje Em nome de Jesus Deus